Oi gente, hoje eu estou aqui com a Priscila Bueno Giordano, que estudou Oceanografia, não é isso? Como é que faz para ser, para trabalhar com Oceanografia? Então, a gente tem que fazer a faculdade de Oceanologia ou Oceanografia, no meu caso, depois eu ainda fiz mestrado. E aí, a gente tem algumas horas de mar obrigatórias no currículo da faculdade, então tem que gostar de embarcar, e tem que gostar de Matemática, tem que gostar de Física, tem que gostar de Química, Geologia e Biologia. Todas essas matérias fazem parte? Fazem parte do currículo, é. Bom, é um currículo bem abrangente, né? Bem abrangente, e aí, por isso, tem a chance da gente ter as preferências e seguir aquela área que mais gosta, dentro da Oceanografia. Você seguiu que área? Eu fui para a área da Física, eu trabalho com equipamentos, medição de ondas, de correntes, parte de meteorologia e Oceanografia por satélite. Ah, interessante, você foi para o lado da Física. Você falou em Química, por que Química? Porque a gente tem que saber a qualidade da água, né? A gente tem que saber se os organismos estão adaptados àquela condição química, né? E se tem nutrientes suficientes para crescer o fitoplâncton, que é o alimento do peixe, que depois vai ser o alimento dos organismos da cadeia mais evoluídos, né? E sobre a possibilidade de trabalho, como que é esse mercado? Eu posso dizer que eu tive bastante sorte, porque eu saí do mestrado e já estava empregada, e estou até hoje, nunca tive desempregada. Mas, assim, pode trabalhar nos órgãos públicos, né? Tipo o IBAMA, contra uma possibilidade de emprego, os órgãos estaduais de meio ambiente, os órgãos municipais, as empresas, né? Que é o meu caso. No caso, a sua empresa faz consultoria. Exato, consultoria e meio ambiente. Olha, bacana. Então, quem gosta de natureza e está ligada à ecologia é uma boa área. Isso, e tem ainda os grandes programas, né? Os projetos de conservação marinha, né? Ou da biologia marinha ou de ambientes, né? Por exemplo, o Projeto Tamar foi fundado por Oceanógrafos, né? Que é conhecido mundialmente, tem várias bases no Brasil. E aí tem diversos outros programas de conservação de algumas espécies, né? No Sul tem o Projeto Baleia Franca, tem o Projeto Vio Ortador, Fernando de Noronha. O mundo é bem grande e não falta o que cuidar, né? Exatamente. Então, tá bom. Olha, muito obrigado pela sua participação. E aí, quem quiser estudar Oceanografia ou Oceano... Ocologia. Pode procurar isso onde no Brasil? Então, aqui em Santos temos a Unimonte. Ah, tá. Aqui é Oceanografia. Certo. E Oceanologia? É um lugar mais esperto, né? Oceanologia só tem no Rio Grande do Sul, mas tem mais outras 11 faculdades no Brasil inteiro, né? E aí escolhi a faculdade que preferiu. Tá bom, então. Muito obrigado pela participação. De nada. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...